E ele pensou que, você sabe, o nome dele era Soko, quando ele estava principalmente jogando, pensou que ele poderia esconder atrás dele, ele nunca vai... Trabalhar, cara, vai ficar esperando para ser herdeiro dos outros? É o que é a prioridade ou é a coisa do Oriente? Coisa do Oriente, acho que não vai ser Kork. Kork é a prioridade mundial mais safe, mais básica. Eu tenho pai, mas ainda aceito ser adotado pelo baiano. Aí o cara está disposto a largar o pai dele, está vendo, para ser adotado e virar herdeiro. E o Kork, claro que o Quad também tem sido um para jogar muito, e eu sinto que nessas primeiras semanas da temporada do ano, depois do MSI... Nidalee está passando, viu, mano, mas esse par de aí não joga nunca. O IK pode jogar, mas esse par de aí... É, são jogadores específicos. Oh meu Deus, e um todo extra... Exileona, Exileona, legal. Exileona, Exileona. Mano, eu posso falar que era Exe e Nidalee, confundiu o tempo de GG, tá? Eu gosto também. Exileona, Exileona, Exileona. Exileona, Exileona. Por que pegar a Tristana já, né? Não tem jeito também. Podia pegar um power pick. Aqui, Exe e Brau. Exe Real. Tem que pensar com a cabeça do Ocidente, gente, eles estão pensando com a Coreia aí. Exileona, Star. É verdade, Nidalee também. Os caras, na teoria, querem Nidalee já, ó. É outro draft aqui, né? É outro draft, mas ainda tá com Brau, vai pegar Exe? Eita, mano... E aí, Verne já? GG, 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 GG. Protect the Ashe, ou então Decorque. Brand. Ai! Comp do T-Nose. Ah, Verne contra Brand. Brand, tá dando fogo na planta! Pô, a G2 aqui não é a carinha deles pegar um COG e Brau, não? É, Pior que... É, 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 é. Eles gostam bastante, é. Pode ser banido aqui agora, né, mãe? Ah, não. E o Chaep tá presente. Aprovo essa composição. Ha, 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 ha. Com o STF, cara. É, 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 é. Pô, essa... A FI quest não tá tão forte igual ao... Primeiro speed, tá ligado? Tá meio chumbada, né? Tá, mas a G2 também o pessoal falou que tá trolando pra caralho. Ah, mas na hora que vale, né? A G2 é a G2 oposta, tá ligado? Tá ligado? A G2 é a G2 oposta, 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 tá ligado? Apesar que esse time não dá essa coisa toda também não, né? Mas aí decepcionou, mas... Ah, banirou o Kog, mano. Ah, banirou o Kog, velho. Ah, banirou o Kog, velho. E o Ash também, Ash também. Puta, tem o Draven do Ransom? Mas... Não, é Draven, Brown e Ivern, acho que é ruim. É baia. Tem EZ, tem Kai'Sa... Ou o Draft tá falando com Ash, tá? É até a Lúcia com o Brown aqui. E o Draven do Ransom, mas não pega mais? É, vocês descartaram, né? Acho que aqui é ruim, né? Acho que aqui é ruim. É nesse draft aqui. Mano, o EZ tá roubado, guys. Eu tô falando, mano. Titanzada é cheio esquerdo dele e campeão do CBLOL, velho. Com esse EZ ali. Eu acho que é só Kai'Sa, né? Faz poke aqui, foda-se. Kai'Sa? Nossa, com o Brown e Ivern é muito baixo. É, mas aí vai... Katelyn! Katelyn! Insta lock, tá? Katelyn! É a G2, mano. Tem essas comps diferentes. Pô, legal, legal, legal. A G2 joga muito bem pro bot, cara. Nossa, esse EZ aí, baiano. Olha lá. É cinco barricadas aí, seis min, tá? Em cima desse EZ. Será que a Leona não pode pular no Brown, senão morre? Exatamente, mano. Nossa, esse bot vai ser uma... Mas não é Katelyn com Morgana ou Lux, tá ligado? É, não vai espancar tanto, mas ela vai espancar. Tancando aos poucos, né? Aos poucos, aos poucos. É, o Brown faz a merda voltar, véi. Cara, é mesmo, né, véi? Tipo assim, todos os jogos parece que tem Cork contra Tristan. Ninguém bane, tá ligado? As vezes banem Tristan. É porque geralmente quando bane um, bane o outro, tá ligado? Tipo, se um Blueside ou alguém bane um Kork, o outro bane Tristan. Ou se alguém bane Tristan, o outro bane o Kork. Aí sai disso. E quando ninguém bane, fica contra o outro sempre. Pô, mano, é porque quando não tem Tristan nem Kork, mano, aparece tanto mago no mid, né? Diferente. Pode vir Cinda, tem Ruei, tem Oriana, tá ligado? Azir. Aí quando fica esses dois open, é tipo Tristan contra Kork. Ziggs, Caçadinho, né? Ai, tantas coisas que vão aparecer. Mano, amanhã, amanhezinha. Apa, Instalock, Ziggs em cima do Faker. E aí? No blind? Blind, blind, foda-se. Blind? Nossa, pior que o véio, ele... Não sei o que que ele vai não, mano. Ele não vai pegar alguma coisa pra counter aí e amassar ele. Ele vai pegar um maguinho e ficar suave, não? Eu acho que ele pega tipo uma... Ele pega uma Thalia. É, uma Thalia, um Azir. Eu gosto de assassino, mano. Dá pra experimentar a Kali, um Fizz, tá ligado? Ia ser da hora, tá ligado? Caralho, mas a Kali, se qualquer coisa der errado, cai... Vai ser aquilo ali que a gente viu. Vai cair todas as torres em 10 minutos, tá ligado? Creio eu que pegar um melee contra a Ziggs é buíssimo, mano. Eu também. O risco é muito importante, mano. É o que caiu inteiro, pô. Mas... Na teoria, né? Ai, sei lá, mano. Uma wave errada ali, se toma plate, tá ligado? Tu não teria coragem não, Ezinha, de lançar tipo uma Sivir no mid? Sivir é bem boa contra a Ziggs. É. Fica lá farmando, pegando um HP lá e puxando infinito, pô. E não deixa ele pegar nenhuma torre no jogo todo. Sivir de TP mid. Acho que o menorzinho é o quê? Tipo uma Leblanc? Acho que Leblanc é bom, né? Aí Leblanc mata a farsa. É, assassinos no geral são bons. Mas eu não gosto de assassino melee, tá ligado? Filho brinde daí. Ari. É a Ari. É. Mas um cortesia de aço contra os Ziggs do Rafa, eu acho que não tem game pro Rafa não, velho. Tem não, tem não. Aí é cortesia. É. Mas só se for ele, se for um pro player normal jogando de aço, é F total. O que é? Caralho, mano. Caralho, mano. É a Itusa que tava no Chove mode, guys. É o Chove que tava no Itusa mode. Por isso que o Genji perdeu eliminada. Cara, sabe muito. Caralho, que esculacho, mano. E o Lehenz tava no horse mode, mano? Lehenz tava no horse mode. Do cavalo, tava no horse do cavalo. Mula mode é foda. Caralho, pra quem tá chegando agora, Genji perdeu para top spots. Não, não é só perdeu, né, mano? Você tem que falar como perdeu. Foi arrastada, foi arrastada. Mano, foi dois a maço. Dois a maço, mano. Inacreditável. Lehenz chutado, Chove no final tilta e não dá a plaquinha do capitão e vai embora. Lehenz. Eu acho que esse foi o momento prime do dia, cara. O Chove não dando o anel. Se a G2 perder aqui, existe algum mundo que não é o Caps que vai levar isso aí? Eu não acho que exista, não. O foda é que não foi ele que entrou, né? É, o Broken Blade. O Broken Blade que entrou. O Broken Blade tem moral também nesse time, né? Tem, tem, tem. O Broken Blade também tem moral, é verdade. Pô, essa tese contra SKT, mano, vai se julgar. Ah, não é. Calma, vamos ver primeiro se a G2 vai pra caramba. Pô, pior que se o Caps perder, mano, acho que a carinha dele entregar rindo, não? É, literalmente rindo, né? Rindo. Daquele jeitinho dele meio sem graça, assim, rindo meio sem graça. Com aquela carinha de psicopata. Entregar rindo. Mas o pin tava puto. Tá. Epa. 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 Toma, toma. O que? O que? Se ele pula e hita, ele não mata? Não. Tinha a Wave também. Ah, mas daí... Tinha que ser... E se o Caps flash e não toma o dano do pulo? Aí é. É, se o Caps flash aí tem que fechar pra trás. Na fase de laning, isso pode traduzir para uma jogada muito diferente. O fast clear do Ivy, né? Toma. Level 4. Ele roubou um campo, não? Forte, hein, mano? Não, não, não. Só do fast clear. Caralho. Leona tá brincando, hein? Leona tá brincando. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Perdeu post-shock. Nossa. Aqui é a G2, guys. Coisa da maldade, hein, Ike? Coisa da maldade. Coisa da maldade. Pior que o clear do Ivy, você termina 2 e 45 sem precisar gastar os dois mais. Você tá gastando um só. Muito romado, não? É bem rápido. Depois que buffaram o kill golem da full XP pro Ivy, ele ficou bem legal, né? Como é que você faz de Ivy? Você começa marcando os campos em que você... Quer o primeiro clear? Ou o segundo? Tipo assim... Posso ficar? Tá, é do lado oposto que você quer terminar. Isso, é, não é? Do lado oposto. Isso. Porque você marca primeiro em cima, depois você marca embaixo. Você coleta primeiro em cima, depois você coleta embaixo. Se não? E você vai terminar embaixo. Sim, sim, sim. É isso, é isso. Só que assim, o clear mais rápido dele é marcar logo primeiro, tá ligado? Aham. Ah, eu achei que ele começava marcando o vermelho e subia. Fazia as coisas e depois ele ia lá coletar. Não, mas ele começa tudo por cima. Não, porque se você... Pensa comigo. Se você marca primeiro embaixo, você coleta primeiro embaixo. Certo? Sim, pode ser também. Então, você vai coletar por último em cima. Então, você vai terminar em cima. Tá. Exatamente. Então, você começa marcando onde você quer terminar. Não. Ao contrário de onde você quer terminar. Ao contrário. Ah, tá vendo? É isso. Eu achava que era exatamente o contrário. Só que aí o Ranger explicou. Como assim o Ranger tá errado, galera do chat? É tipo, literalmente, você marcou primeiro em cima, você vai coletar primeiro em cima. Até aqui a gente tá entendido, certo? Um pra um. É, eu achei que era o contrário, mas a gente explicou isso. É, Leona morreu. É, então. Nossa, eu não matava. Ai, eu não matava. Ih, David Araújo. Dercy, meu querido. Já foi, fi. Bubu. Já pagou, já pagou, David. Ele já mandou um comprovante. Ah, Dercy, pô. Relaxa que eles honraram. Foi insta depois do jogo. E depois do primeiro ainda. Não foi nem na série. Foi logo entre o primeiro e o segundo jogo da série. Esse Ranger tá bêbado. Mano, pensa que é um clear normal, guys. Se você começar no blue, você vai terminar no golem, tá? É isso. Só isso. Se você começar no blue side, você vai terminar no golem. Se você começar no red side, você vai terminar no sapo, tá? Pra ser fácil de entender. Boa. Agora não tem erro. Agora não tem erro. E começa aonde? Aonde você quiser. Eu sempre faço o clear do lobo porque é o clear mais rápido. Porque tem um segredo que você... Mas daí se você contar não é mais segredo. É verdade. Pode virar um segredo do William. Ah, Elisinha estragou por quê? Agora você me pegou. Eita! Saiu. Tem esse pai do verde e um velvio. Parece que tem. Parece que tem. Pô, mas a gente tá comendo os vidros aqui. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta. Estão sendo deixados ali. Vamos lá, mas agora é team fight. Esse que eu quero. Vai boa. Agora Tristana vai garantir eliminação. Já vai pra um embora. Agora é por aí esse Brown. Não tem abate por isso. Fui para o meu filho. Caralho! E ele ainda gastou o flash, mano. Pegou ninguém, velho. E ainda vai ser zoneado no top. Nossa, que azedor. Acabou. Tudo top. Eu nunca perdi de Ivory no competitivo. Estou com 100% de vitória. Um jogo, né? Um jogo. Um jogo, 100%. Tô falando em Ivern, Gault. E o date? Vai sair quando? Caralho, moleque. O que tem a vi com o Ivern? Conexão zero. E aí, Gault? Agora responde. E aí, não? Ah, e aí, não? E aí, não? Agora fala, não. E aí, não? Se a Jimmy streamar um date dela, eu... Nossa, nunca na minha vida. Poxa, o quê? Vamos, Jimmy, logo, fazer conteúdo. E aí, Jimmy? Não, não, não. Mano, joguei a bola pro Ghost e ele vai ter que streamar um... Não, não, não. Eu devolvi. Por que que voltou pra mim isso? Se você jogou a bola, eu devolvi, pô. É um jogo. Não, não, não. Começou no conteúdo do Ghost. E você é apresentadora do programa de amor do William. Então... É, você tem que dar o exemplo, pô. Nada mais justo, exatamente. É verdade, é verdade, é verdade. Verdade, é verdade. E aí, porra? E tu já namora já, Jimmy. No máximo, vocês vão... Morreu. No máximo... Ih, morreu, não. No máximo, vocês vão passar vergonha junto, mas namorando é muito mais fácil, pô. Pro Ghost que ia ser jazedo, tá ligado? Isso, é verdade. Tipo, o Ghost ia fazer uma pergunta. Se a Rafa já fizesse uma carinha meio assim que não gostou já, já ia ser o chat. Caralho. Caralho, esse conteúdo ia ser muito prime, mano. Então, se eu fizer live do meu dente, vai ter live do seu dente, é isso, Gucci? É, exatamente. Eu conto como foi o meu dente. Ele já prometeu, já tá clipado. Ah, tá clipado, tá clipado, você sabe, gente. Sim, tá clipado, é só voltar e ver, passa o VAR aí. Ele morreu, guys. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. O Cap jogou bem ainda, né, mano? Ele jogou bem, mano. Saiu do stun, mas ainda morreu. Eu já pensei, por certeza, que o Capsule iria sair dessa, mas o Inspired é bem bom, tá? Eu vou caminhar com essa ideia aí, viu, guys? Aí eu já vou... A Jimmy... Já tá certo, então. Vai ser o primeiro dente da Jimmy e depois o do Google. Deixar. Vamos fazer logo o mesmo dia, então, que aí já pega a reserva no restaurante, já monta um setup. Eu conto o Senara. Vou montar o setup. Vou montar o setup. Família Mancini é grande, dá pra botar câmera, luz. Ah, eu nunca me fui. É bom. Microfone. É bom, é bom. Nossa, eles veem de tudo. Nossa. Tio. Mas o Foda... O Foda é que o Meus já seria aí um segundo, né? O primeiro já foi. Ranger é borracha fraca? Não, guys. Não é assim não. Calma, calma. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, mano. Não pode pressionar muito também, mas uma hora vai acontecer. Vamos ver quando vai ser. A tempo ao tempo, né? A tempo ao tempo. Vocês têm duas semaninhas só planejar, porque a Rafa tá no sul agora, então... Ai, errou a trepe. Errou o quê? Ele tá sem barreira. Você acerta o quê? Matava. Não, mas não tem útil. Não tem útil. Não, mas isso não é assim, pô. A trepe dá muito dano. Ele ia ter que dar a B e se lascar a inteira. Sim, sim. Dava ficar não. Como assim? Já foi, Gold? Oi? Oi? Já foi o quê? Oi? O Gold falou, não. O primeiro já foi. Não, agora você responda. Não se faça de solso, não. E aí, Doug? E aí não, e aí não, e aí não. O cara já leu o Ranger como um livro aqui, o Orion no YouTube, ele mandou. Baiano, quando o Ranger começa a balançar a cabeça que nem calango, é porque ele tá nervoso. Aí, ó. O cara já entende do Gold, já foi lido como um livro, já foi lido como um livro. Nem dá pra ver o que eu tô balançando. Ainda é pra ver o que eu tô balançando, ué. Ih, que história é essa aí, mano? É balançando a perna. Ah, tá bom. Ó, para no recalho, ó. Ele sabe muito, hein? Toma. Já foi, né? Guys, vamos falar pra vocês. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Eu ia falar que pode ficar ruim aqui, mas não, tá bom pra G2 aí. Tá tranquilo. É que eu acho que Caitlyn, Ivory, Cork, é bem forte, tá? O Ivory, aparentemente, é o melhor champion do jogo, mano. É muito forte. O Tino sempre avisou, mano, ninguém ouviu, tá ligado? Eu lembro isso aqui, guys, em 2015, 2015, a gente conversando. Guys, qual vocês acham que é o melhor boneco e tal? E o Tino sempre falava, a planta é boa, a planta é boa. Esse Ivan é roubado. E a galera tá dando risada. É nada, pô, é paia. Agora vê aí, ó. 2024, quem ri por último ri melhor. É, o Minerva tá falando dessas áreas de jungle faz oito anos também. É, olha aí, ó. Seria a salvação da Loud, porque o Croc não tá jogando de AP jungle, né? Um Ivernzinho encaixa. O pior é que salva um pouco, né? Pra comparar o scaling, né? Tipo, ele escala de um jeito diferente. A Flak West tá jogando bem até, mano. Se o Flak West tava pior, né? Vamos botar o Shaep na RAM do Date do Ranger? Caralho, mano, é porque é foda, guys. É porque o Ranger e o Gold vai ficar sem jeito. Porque isso aí seria um conteúdo premium, tá? Se a gente cobrasse 10 reais pra assistir essa live, a galera pagava ainda pra ver isso. Eu pagaria, eu pagaria. Eu pagaria. Eu sorteava mais quatro pessoas pra assistir comigo, que eu daria 50 reais. 10 reais pra assistir esse encontro aí ao vivo, narrado pelo Shaep, eu pagava pra assistir. Prime, prime. O problema é o Gold querer, né? Não vai querer. Quem que, deliberadamente, quer um negócio desse, mano? Uai, mano. Eu. Eu, eu. Pô, como não? Você vai comer de graça no restaurante top? É, você vai ter um date com a Rafa, num restaurante top, tudo pago? Porra. Que isso? Eu quero, eu quero. Aí, ó. Então vai, vamos ver você, então. Eu já fiz, Gold, eu já fiz o meu encontro aí, quem lembra no tempo da, no programa do Cid Cidoso aí? Eu já fiz o meu ouvido. Eu já fiz o meu ouvido. Eu tinha 80 mil pessoas assistindo o Gold. 80 mil pessoas assistindo. Peguei redes. E eu lá, só dando ideia. Só o Xavec, pra lá e pra cá. Ei, dando ideia é o caralho, porque eu assisti, tá? Dando ideia, ué. Não, dando ideia não. Dando ideia não. Ah, e aí, a gente faz o que pode. O jogo é jogado, o jogo é jogado. O jogo é jogado, velho. Era ela. Era ela. 80 mil pessoas vendo o banho de tomar calote, velho. Que moral. É, o Ranger já não ia ter chance de tomar calote, né? Porque o bagulho já ia chegar lá certo, já. A não ser que ele falasse alguma imoralidade, que a Rafa levantasse da mesa e fosse embora. Mas aí também tem que ser muito burro. É, eu sou bem tranquilo, velho. Acho que isso aí não iria acontecer. Ele facilmente falaria isso? Não, não, guys. Ele é louco só no Twitter, guys. Na vida real, ele não faz um negócio desse, não. Leão de Discord. É, leão de Discord. Mas pior que eu não sou muito bom de papo, não, mano. Isso daí é estetro, mano. Normalmente, nos meus relacionamentos... Caralho, Goat, eu tava confiando em Bulldog. Normalmente, meus relacionamentos são as minas que dão em cima de mim, mano. Puta, que pariu isso, velho, irmão. É lá. É mel, né? É mel. É o melzinho, mano. Goat, peraí. Você consegue falar sobre algum assunto que não seja League of Legends? Consigo, eu sou um ser humano. Ah, tá. Então, calma. Então, tem jogo. Então, tem jogo. Não, só não pode ser bom da gole, só. Só não pode ser política também, né? Porque a gente já viu que o Flamengo não dá. Não, política não. Nem LOL, nem política e nem sobre o Flamengo e nem o Zinho. Nem futebol. É. E nem sobre entregador de deliveries. Não, a gente fala sobre Taylor Swift, Lana Del Rey. Ah, então top, top, top. Dorama, K-pop, top, top, top. O tem? Como abacaxi. Eu não sei se eu vou me contaminar pra descobrir que fofoca é essa aí, mano. Acho que não, né? Eu vou me manter na ignorância, guys. Eu vou me manter na ignorância. Eu queria agradecer aos guerreiros do chat que foram lá no Twitter e me marcaram na thread da fofoca e nesse meio tempo fui me atualizando. Eu vi essa patifaria. Eu vou me manter na ignorância. Eu descobri recentemente que a ignorância é uma bênção, guys. A ignorância é uma bênção. Eu vi essa patifaria também. Tem tanta treta aí no Twitter agora que eu só falo, ah, meu irmão, foda-se isso aí, velho. Não vou nem ver aí. Chat é Prime. Me atualizou de tudo. Me marcou em todas as threads. Discorra. Não vou ver, não vou ver, guys. Tá decidido. Se alguém perguntar pra mim o que é 369, eu vou falar que é o top lane da Tesla Sport. Você me vê bem, inclusive, viu, no dia de hoje. Você não vai, Baiano? Você não vai pro Dark Side da Sonya, porque eu não acredito. Não, não vou, não. Eu tô bem, eu tô bem aqui. Ele vai me manter na ignorância. Vou deixar esse papel aí com o Minervinha pra ficar se envolvendo nessas tretas. Inclusive, eu vou falar com ele. É o Gay Dovil, né, guys? Eu vou falar com o Minerva que toda fofoca que tiver em qualquer assunto pra ele sair comentando, tá ligado? Ele vai virar o Gay Dovil. Vai ser fofoqueiro não só do LoL, mas de todos os assuntos. Expandiu o business, né? É óbvio, é óbvio. Tem que estar pensando já na frente. Que joguinho, hein? Joguinho, estudado, estudado. É, bem joguinho, mano. Joguinho. Aqui. Do jeito que o Spirey gosta, ó. 45 full clear. O time não morrendo, né? Caraca, tá farmadão, mano, esses caras aí. Ele gosta de jogar desse jeito. Eita, 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 eita. Insec, capi, morreu. Nice. Incapsulado. Achei. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não é possível, mano, que a G2 vai perder, velho. Calma, calma. Tudo é possível hoje, Gold. É, então. Calma, porra. A Sama joga LoL, porra. Ih, é o Mi-X. Ih. Tudo aí. Oh, toma. Opa. Broken Blade. Olha o legal, o Sperk. Nossa, nossa, bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Ah, Triciño, tá top, tá, guys? Toma. Nossa, que ruim. Skyner. Belo ult. Mas não morreu. Meu Deus, TP. FlyQuest voltou. Mano, pode ser penta aqui na segunda. Tp é o Quads. Tp é o Quads. Meu Deus, toma. Caralho, o Quads. Olha o Quads, olha o Quads, olha o Quads. Meu Deus, o Quads é doidão. Nossa, o Quads desviou de tudo também. Caralho, o Quads. Ah, 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 ah. Jogou. O Quads jogou, agora ficou, jogou. Agora foi pro. O Quads tá jogando bem. O Quads e o Quads aí agora voltando também, mano. Ops. Essa tristania de espada do rei, ela é... É carry, é assassina, mano. Ela é bagulho pra quem quer fazer 1v9. Agora ela trolou. Trolou nada. Não trolou não. Nossa, achei que o Cap só era doidão. Se jogou no meio e regaçou geral, pô. Quando o cara tem confiança, é isso aí, Chef. Foi mal, Chef. Vou narrar a próxima. É que eu me empolguei aqui. Fiquei muito impressionado. Olha isso. Por que o Skyrim puxou tão pouco? Tipo, ele voltou pra frente depois, o Beep, ao invés de puxar mais pra trás. O Mickey é que se stunou ele, eu acho. O Beep errou e stunou o Ivern. Era pro Ivern ter grudado na parede e ter morrido, mano. Mas ele morreu ainda, não? Não, não morreu. Não, não, não. O Beep jogou muito mal, véi. Olha o correto. É, não stunou ele, não. Ele ficou parado mesmo. É, sim, sim. Ele não puxou o tanto quanto ele poderia debaixo da torre. E depois ele errou o stun na parede. Senão era 4 por 0, véi. Nossa, que jogada. Ah, ele pegou. Cara, ah, eu entendi. O Beep, ele tá errando a mecânica do Skarner. Porque não dá mais pra fazer igual o Skarner antigo. Porque antes você clicava pra frente, pro rabo do Skarner ficar atrás. E você encecava o cara um pouco mais. Vocês lembram? Não tem como fazer mais isso, né? Não, não. E ele tá clicando pra frente agora pra virar a bunda. Só que não tem como fazer mais isso. É, lembrando, guys. Os cara tão jogando em um patch novo, né? Que é um patch live. Caralho, é o Thunder Shield. Nossa, mano. Vocês não sabiam, guys? O Skarner antigo. Ih, peraí que... Nossa. Tá legal. Olha! Morreu, será? Caralho, mano. Não resetou a bomba, né? Não resetou. Por um hit, tá? Ele não morreu por um hit, que a bomba ia resetar se fosse mais um hit. Era a mecânica antiga do Skarner, guys. Tipo, você ultava o cara e puxava. Aí no final do ult, você clicava pra frente, porque o Skarner virava o corpo, tá ligado? Então o cara que tava na frente ia pra trás, o rabo do Skarner. Então você encecava o cara um pouquinho mais longe ainda. Tinha que virar a bunda. É, você virava de bundinha. Um guerreiro no chat deu uma justificativa boa, Bob. Pra não ter conseguido puxar. Que aí ele puxou o Gragas. O Gragas é muito pesado, aí ele não conseguiu arrastar. Perfeito. Gênio. O Gragas e o Binary você puxa um pouco menos mesmo, por causa do peso. Absolutamente. Dois itens agora completados aqui para o quadro também. Ele está se sentindo extremamente forte. Essa daí vai ser a conversa do Regen com a Rafa. Cara, tá de gosto, pô, falar mais nada agora. Igual o Bailon, né, falando do Orne. É, exatamente. A Rafa vai chegar lá. Nossa, Regen. Então, como é que você tá pensando? O que é que você tem pensado da vida ultimamente? É o Ranger começa. Não, porque o Scar, né, antigamente ele virava a bundinha aí. Daí dá você chegar mais agora nesse patch novo. Não, porque o Ranger aqui começa do lado contrário. De que ele tem que terminar, você marca o lobo primeiro. Nossa, que útil da luta! Robô! E vai tacar a maluta? Jogou pra cima e aí se acabou. Você é o barato, você é o barato. Barato, barato. A Flycraft pode ganhar o jogo. A bruxa está solta. A bruxa está solta. A Flycraft pode ganhar o jogo da G2. Que loucura é essa? Sim, guys. O chefe tá tomando whisky, um cowboyzinho. Que é isso? Eu tô tomando café. Que é isso? É um cowboy. Sem gelo. Seco. O cara que ele toma um cowboy, ele já tá morto por dentro, mano. Tá morto, tá morto, mano. Sério mesmo. Sério mesmo. O cara que toma um whisky cowboy, guys, ele... Ele tá morto por dentro, mano. Não tem mais. Não, nem com gelo não dá, né? Não, um gelinho de água de coco dá pra disfarçar um pouco ali. Mas o whisky, ele puro e seco, mano. Tem que ser um cachaceiro de ponta. Eu tentei. E o Eric Cat está ali no chat e já falou que eu gosto. Eu gosto. É, o Eric Cat é desse. Eu tentei. Eu comprei o whisky bom, mano, pra tentar experimentar puro. Falei, mano, eu vou experimentar um bom. Não dá. Não dá. Impossível, impossível, impossível. Véi, o Tim, da penúltima vez que ele foi no podcast, ele matou metade de uma garrafa de Blue Label cowboy. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. E aí, realmente, só plau. Mano, o hobby preferido do Tim, guys, é derrubar uma garrafa de whisky e jogar uns 3, 4 games ali de Ivan. Isso aí já fechou a noite dele, ele não precisa de mais nada. Uma garrafa de whisky, 3 gameplayzinha de Ivan, Brand, Ignite. E o Márcio morreu! O Márcio, o Broken Blade! Cara, o Broken Blade está carregando esse jogo, mano. Predict, mano, no EZ. Mano, pode ser GG, guys. Pode ser Baron. Acho que eles não vão, não, vai. Não dava pra ir, hein, mano. O Brand está sem flash, velho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ele está forte agora, dois itens. Não vai, não vai. Broken Blade, GG! Está sem ult. Nossa, o flash do quad, TP Flunk, está com isso, não vai, guys. O flash do quad, só o caps, só o caps. Nossa senhora! Flash é... Nossa, jogou bem o caps, hein, mano. Jogou bem, jogou bem. Caralho, jogou bem o caps, mano. Nossa, isso aqui foi full, dedo gap, mano. Dedo gap, dedo gap, dedo gap, dedo gap, dedo gap, dedo gap, dedo gap. O Q ainda, mando caps. O Q ainda está muito mal, tadinho. Cara, flanqueou de cor, que é outro nível, cara. Saiu bem ainda depois. Pô, esse jogo aqui é QSS pro cor, que tá... Skarner, Leon e Brent. Parece que todo jogo é, né? É, todo jogo parece que é QSS pro cor, né? Ó, o Baratio mandou no chat aqui. Vocês falam, 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 mas eu não entendo nada. Ninguém aí sabe falar gay. Saudades me nervam. E aí, mano, alguém fala os assuntos? Traduz pra ele aí, chefão, que você manja um pouco também dessa língua? Manja um pouquinho, mas... Difícil, a tradução é ainda um pouco fluente. Tem que traduzir em Taylor Swift aí, nesses papos aí, mano. De... Eu não entendo, guys. Essas divas pops eu realmente não conheço nenhum. A última que eu acompanhei foi a... E isso, BionC? Tá sem flash? O que ele tá fazendo aí, mano? Não, quis parar o B de Bar. Não, não, rouba o campo do Ivory. Ah, que isso. Um moleque que surgiu e, tipo assim, se tornou um dos melhores insta foi esse Ike, mano. Que moleque bom, véi, hein? Ele é bom, né? Ó o Casey na Tristana pra ganhar o jogo, hein? Ele joga de carry, mano. E, tipo assim, ele faz funcionar um jogo muito só e ele faz, mano. Morreu, morreu. Morreu ontem, flash. Nossa, mas nem se mexe. Caralho, pode dar dano. Caralho, esse lock, mano. É com bota de CDR, né? Então, FlyQuest é capaz de ganhar algo de volta e isso pode impedir o Power Play Red Bull, ou o lack thereof, de ser pegado aqui. Então, 1000 de Gold não é tão quanto você ganha apenas por matá-lo. Sim, isso é uma grande pick que vem por FlyQuest. E eu espero que eles possam ver se eles possam fazer mais. Eles têm uma vantagem de man, Whippo tem o teleporte, mas... Jogão, hein, mano? Tá puerto, véi. Jogão, mano. Jogão, da hora. Jogo da hora, eu concordo. Jogão é um pouco forte. Mas quando é um jogão é quando tá disputado, não? É, quando tá legal de assistir. Ah, jogão, 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 jogão. Tá disputado, tá legal de assistir, é jogão. Não tem. Pô, mas até que essa Tristana deu uma rasgada, mano. É que ela parou de dar dano depois com a do Espada do Rei. Sim. Não exatamente psyched about it is Broken Blade, but still with a fair bit of extra money. E jogão é quando tá disputado. Então, Liberty, Losso, é jogão? Sim. Jogão. Jogão. Se tava divertido de assistir? É. Jogão. Jogão. Perfeito. Adorei a definição, é isso. Mano, olha esse mapa, olha esse mapa. A G2 vai dar full commit aqui, ó. Isso tem barulho ainda, pô? É, tem barulho. Ué, 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 ué. Ué, guys? Cara, mas, ô, papo, papo, não foi tão ruim pra FlyQuest. Eles pegaram ponta de alma. É, porque aí ia cair de qualquer jeito, o inib ia cair de qualquer jeito. Só que... Não, mas não pode cair torre, não? Aí a torre cair, é isso que eu acho. Pô, aqui pode ser laudado. Aqui pode ser laudado. Ah, não. Não, saí do legal. Ué, mas se ficar desse jeito foi bom pra FlyQuest. É, porque eles pegaram o Drake, mano. E o bot ia cair de qualquer jeito. Aham. O outing do Jeff. Não, mas aí... O maligno... Jack e Honey não é Whisky, né? É licor. Ah, é? É. Ah, eu dou. Ó, Quad, ó, Quad. Nossa, Mickey é que você tá com a vida cheia de novo já, cara. Nossa, tá pipocando alguma coisa. É o áudio da transmissão. Ah. Só que o áudio tá ruim? Não, não. Os narradores tão tão robozinho. É, tá bom. Dá uma bugada. Acho que tá normal pra live, acho que só pôr Discord só. É. Ah, isso existe um mundo que esse EZ carrega esse jogo? Não, né? Não, né? Não, o EZ não. Mano, mas já faz com a gente pegar essa arma aí, mano. Acho que não já foi não, mas o jogo é jogado. É, ou o Brady tá bem forte, a Tristana tá bem forte, só. E assim, se eles não se posicionarem perfeito, o Broker Major dá um barro exclusivo, pode quebrar um Spired no meio, mano. Pôr, não tem nem Banshee, nem Zona, mas não vai ser suficiente, porque não vai ser suficiente para puxar o jogo, mas ainda não vai ser muito fácil. Ah, vai. Vocês são muito mais time Leona ou time Brauma? Eu sou sempre Leona, mas o Brauma é chatão contra a Leona. Pô, eu acho Leona muito forte também. Ah, eu acho Brauma no Brasil, Brauma é forte demais hoje. É que no 2v2 o Brauma é forte, mas a Leona com esse engage dela é absurdo também. É, eu acho que mid game a Leona faz muito mais que o Brauma. Pós 6, a Leona dá uma arregaçada no Brauma. O pré 6 dela e o Brauma mói ela. Olha o Caps, com o mouse rosinha dele. Caralho, o Caps tem 23 anos, não é possível. Tá incrédulo ainda. O cara só não tem cabelo, pô. O cara é pouca telha, tá ligado? Você olha pra ele e acha que tem uns 35. O cara é pouca telha, 23, mano. Pouca filha. Pouca filha. Ele tem uma carinha meio de acabado, não tem? Fala a verdade. Acho que o Lo acabou com ele, guys. Ele tem uma carinha de mal acabado. Mas é, tá bom, tá bom. E cai isso. Vamos lá. Buipo entrar na roupa do rei. Agora vem chegando pra gente da X de ação. É a luta do jogo. A FlyQuest vai tentar fazer milagre. Agora os J2 lutando. Vai recuar agora. Agora a equipe da FallQuest. Por enquanto não tem eliminação. Pelo lado ninguém cai. É incrível quando eu resolvo narrar. Não tem uma eliminação nessa desgrama de jogo. E todo mundo fugiu, viu? Cinco, saiu os dez vivos. Todo mundo correu, mas a alma é em um minuto. Isso é bom pro Iver, né? É. Assim. O Buipo tá trolando muito, velho. Ah, ele não tá aceitando nada. É, nas fights ele tá errando tudo. Mas será que é troll dele mesmo? Ou tipo, a G2 tá jogando bem? Ixi. Pô, acho que a G2 jogou direitinho nessa engage. Inspired, meu filho, morreu. Olha o Brovillade segurando três ali, ó. Guys, a FallQuest pode ganhar, guys. Guys, guys. Guys, bro morreu. Galera. Han Saban morreu também. Iiii. Guys, guys. É baro e arma, a FallQuest ganhou. Aí eu não narro, vai ter ace. É um bando de arrombado mesmo. Calma, chatão, calma. Calma. Eita aí. Tá caindo o Nexus, ó. Torre de Nexus caiu lá. Tem alguém com o DB? Tem alguém com o DB? Pô, o botão caiu. É verdade. Caps. É. Valkyria. Caps. Que que você tá fazendo aí, minha filha? Ih, que isso? Caralho, a FallQuest levou o Henry. Caralho, jogão, mano. E é barão. Jogão, guys. Barão. Barão. Ai, era alma, hein, mano? Do que barão? É alma aí. Eu acho que é os dois, alma e barão. Porque o Brent faz muito rápido com a Tristana. Pode ser, pode ser. Ai, olha o Massa aprontando. Nossa, a mana dele. A mana dele, velho, pra fightar. Ó, voltou o inimigo do bot, então a FallQuest tá suave. A G2 pega o Drake agora, a FallQuest não pega o Drake. Caiu uma torre de Nexus da FallQuest e o inimigo voltou depois. Então, tá safe por enquanto. E também, deixar os minions não destruir seu Nexus também é algo mais importante. Nossa, mano. Era muito... Podia ter feito alma, mano. Ainda bem que não fizeram nada. Nossa, quase o braão não conseguiu dar um shield, mano. Pior que esse pack nessa situação é melhor garantir a alma e depois força o barão com a Soul do Oceano curando, né? É, até porque eu acho que a G2 não ia pro barão, né? Sim, sim, sim. Primeiro a alma e depois o barão quando desce. É porque o Masu trolou também, porque eu acho que se ele vai e barão junto e fazem tudo rápido, dá pra contestar o Drake ainda, tá ligado? Dá alguma coisa sim. Tchau. 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 Teoricamente Ontem também Foi o dia do contrário Na teoria a Bilibili é favorita Contra a SKT, teoria E a Fnatic era Favorita contra a Liquid também Sim, sim E a GenG Era favorita também contra a Top Sports Quem é o pior time do campeonato Então vai ser a FlyQuest campeã do campeonato Todo, é isso? É, na teoria FlyQuest Só tá dando tudo ao contrário Então se a Lounge tivesse aí A Lounge teria ganho da GenG Não, teria ganho dos Uber O doido é que tá Aranzinho, aranzinho, tome O Ransom não tá batendo um pouco de menos Nossa Caralho, machucou, mas ele dá Tem ele tem BT, né? Tem BT Ele tem BT Ou faz do jogo Vai ano, tá dando FlyQuest Vai ano Calma, agora O Skyner Nossa, pegou o Brawl Vai ano Vai ano Cai, deu o FlyQuest Cadê o FlyQuest? Acabou, acabou, acabou Não é o que? O GG Meu Deus do céu Vai acabar a ser a G2 com pouquíssima vida Vai fazer com o GG Agora a equipe da FlyQuest Vai cair mais um jogador Vai tentar o Milagre E me quer que não caiu Não, GG É Esse FlyQuest finalmente O Atifight até o fim Mano, isso foi muito close, guys Quase que o Ransom limpa todo mundo no final Foi muito close Mas bem jogado O Cap jogou mal, tá? O Cap jogou mal Posso falar? O Cap jogou mal O HP desse jogo Eu acho que foi um quad, mano Quad jogou bem Jogou pra caralho, velho Quad jogou muito esse game, velho Jogou bem Guys, eu vou... Mano, eu não acredito, mano Quando vai juntar o CBLOL com o NA Os caras decidem ficar bons Eles esqueceram que são ruins Papo reto, papo reto Papo reto, papo reto Papo reto, papo reto Papo reto, papo reto Eles esqueceram que são ruins, guys Viraram gigantes o time do NA Que porra é essa, mano? O Brasil é isso mesmo? Nós é tão azarados assim? Os caras foram ruins por 10 anos Aí quando anuncia que vai juntar com o Brasil Os caras ficam bons? Sim Esqueceram que eram ruins, velho Os caras tão gigantes Meu Deus, socorro